O aplicativo Mensagens é um dos mais populares dos usuários do iPhone. E nessa atualização, do iOS 10, a Apple tratou dele de uma maneira bem especial. E é claro que eu não poderia deixar de mostrar tudo para vocês. Ok, 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 aqui é o Júnior, da JR Tech. Irei começar com os links, agora quando queremos enviar um link de uma website, ao invés de aparecer somente a descrição do link, aparece uma prévia do conteúdo do link em questão. Para um link de vídeo, por exemplo, um vídeo do Youtube, podemos ver o vídeo, ali mesmo, sem a necessidade de sair do aplicativo. Bem legal. As funções, não perturbe e recibo de leitura, agora são individuais. Podemos para cada um de nossos contatos, ativá-las ou desativá-las. Ao recebermos uma notificação de alguma mensagem, podemos tocar no balão de notificação, para ler e responder nossas mensagens ali mesmo, sem a necessidade de entrar diretamente no aplicativo. Os emojis estão com mais opções e algumas novidades. Se enviarmos, por exemplo, até 3 itens, eles ficam 3 vezes maior do que o tamanho normal. Mas se colocarmos mais de 3 ou acrescentar algum texto junto com o emoji, eles voltam ao tamanho original. Legal também é a função de tocar na palavra para substituir um emoji, ou tocar em um emoji para substituir por uma palavra. Tocando na seta de envio de mensagens com o toque 3D, aparecerá o menu de efeitos com opções bem divertidas, para dar mais vida aos emojis e as palavras. Em um dos menus, podemos, por exemplo, expressar gentileza, ou que estamos falando alto. Agora, se queremos realmente impressionar a quem estamos enviando uma mensagem, utilizamos os efeitos de tela cheia, balões de festa, confete carnaval, ou ainda dizer que queremos mesmo é dançar, festejar juntos, e celebrar também. Podemos, por exemplo, fazer um pedido com a estrela cadente, e ainda, quem sabe, muito amor. Um recurso muito prático agora é quando tocamos duas vezes sobre uma mensagem para abrir o menu do Resposta Rápida, uma boa maneira para responder e interagir naqueles dias corridos. Colocando o iPhone na posição paisagem, ativa a função escrita livre. Podemos escrever, ou desenhar o que quisermos para enviar como mensagem. Tudo que vimos até agora foi só o começo. Tocando aqui, nessa seta de lado, revelaremos muitas outras funções do aplicativo Mensagem. Vamos começar tocando no ícone câmera. Simples assim, podemos tirar fotos para enviá-las como mensagem. Aqui, no canto superior direito do visor, podemos trocar a direção da câmera. Tudo bem, pessoal? E, em qualquer lugar que tocarmos no visor, a foto é tirada. Antes de enviar a foto, você pode apagá-la caso não tenha gostado. Pode também, com um toque sobre a foto, fazer algumas marcações para ressaltar algum ponto que você queira. Caso tenha gostado, é só tocar no botão enviar. Bem fácil, né? Arrastando para o lado direito, você tem acesso a sua biblioteca de fotos e ao aplicativo completo câmera. Uma observação rápida, mas não menos importante. As fotos que são tiradas no aplicativo Mensagens, são salvas no próprio aplicativo e não na biblioteca de fotos do iPhone. Já aqui, do lado esquerdo, você tem fácil acesso a sua biblioteca de fotos para escolher e enviá-las como quiser. Temos agora a função Top Digital. Aqui nesse ícone em forma de coração. Do lado esquerdo, podemos tocar para selecionar uma das cores na paleta de cores, para fazer um desenho, tipo, uma árvore, ou ainda tocar na seta no canto inferior direito, para ter acesso completo do visor, para um desenho, digamos assim, mais elaborado. Aqui também temos acesso a câmera, para tirar fotos e vídeos e ainda utilizar o toque digital para enriquecê-los. Temos 10 segundos de vídeo para gravar e anotarmos o que quiser. Muito legal esse recurso. Dentro do toque digital, também existem os gestos digitais. Tocando a tela com um dedo, aparecem ondas de toque. Se pressionamos a tela com um dedo, uma bola de fogo. Já tocando com dois dedos, enviamos um beijo. Tocando com dois dedos e esperando um segundo, surge um coração. E tocando com dois dedos e arrastando para baixo, um coração partido. Como já disse antes, a Apple deu uma atenção especial para o aplicativo mensal. E não por menos, criou uma loja virtual exclusiva para ele, dando ao aplicativo quase que infinitas possibilidades. Além das opções já incluídas como imagens disponíveis na internet e a possibilidade de compartilhar música, agora podemos baixar todo tipo de aplicativo para fazer nossa experiência com as mensagens muito mais interessantes. Podemos, por exemplo, colocar um sticker em cima da mensagem. Ou quem sabe, desafiar um amigo para uma boa partida de sinuca. Ou ainda, se divertir enviando criações suas, com personagens engraçados. Ok ok pessoal, é isso que temos por hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu recado, inscreva-se e curta a página. Não se esqueça, compartilhe com seus amigos. Dessa forma vocês estarão ajudando para a criação de novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.